É de uma vez só e não pode engasgar. O desafio consiste em engolir sem água uma medida ou scoop de whey protein, suplemento para ganho de massa muscular. A ideia é fazer isso antes do treino, modinha que se popularizou entre adolescentes. Engolir a proteína a seco, sem dissolver em líquido, como recomendado na embalagem, garantiria uma absorção mais rápida do produto e mais ganho de massa. Mas embasado em que chegaram a essa teoria? É uma modinha das muito perigosas, na minha opinião, que não deve ser seguida de forma alguma, não traz benefício nenhum, para mim é perda de dinheiro e traz muito risco à saúde. Essa pneumologista explica que pode causar asfixia e até pneumonia. Depois de ter um pó, a pessoa vai engolir e, acidentalmente, ela pode fazer uma aspiração para as veias respiratórias altas. Isso entra pela traqueia e vai fazer uma reação de tosse imediata e, às vezes, uma inflamação já bem grave com o quadro de pneumonias aspirativas. Isso pode acontecer por aspirar esse pó para dentro dos broncos e, consequentemente, comprometer o parêntimo acumular. Há relatos, inclusive, de pessoas que tiveram parada cardíaca em razão deste desafio. Uma vez que você recebe isso em quantidades imensuráveis, incalculáveis, pode fazer uma reação rápida e o bronco fechar subitamente. O suplemento proteico é, sim, recomendado para fortalecimento muscular, mas usado da forma certa. Ele precisa ser dissolvido. O veículo que você usa vai da sua preferência. Se você quer dissolver em água, em leite, em água batida com frutas, vai do seu gosto, do seu paladar. Mas ele precisa ter um veículo para chegar no estômago, que é a área que ele precisa ser absorvida, e para ele ser absorvido de uma forma um pouco mais lenta, mais gradual, que não faça mal. As pessoas distorcem o negócio, né, gente? Esses adolescentes estão precisando de ter um pouquinho mais de ocupação, sabe? Um pouquinho mais de estudo ou um trabalhinho ali. Não faz mal, não. O que faz mal é essas ideias de girico aí que fica colocando na cabeça dessa turma. Não faz mal, não faz mal.